A CIDADE NO BRASIL 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 Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. E tenham cuidado ao retirá-las utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifique-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar resíduos na aeronave. A partir de agora já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Convidamos vocês a planejarem suas próximas férias do início ao fim em latã.com. Escolham seu pacote, hotel, carro e muito mais. Sempre acumulando pontos. Esperamos cê-los a bordo na sua próxima viagem. Obrigado por escolher voar com o Latte. Para sua segurança, por favor, permaneça sentado. Antes de chamar o signo de Shenandov. Quando abriu os compartimentos de cabeça, por favor, se preocupe como o bagagem pode ter feito durante o voo. Para sua segurança e a segurança de outros passadores, use both hands ou remove o bagagem. Ao desembarque, tenha certeza de levar todos os seus artigos pessoais com você. E, por favor, não deixe nenhum resíduos dentro do aeronave. Você não pode usar os equipamentos eletrônicos normalmente. Invite a planejar sua próxima viagem do começo até o fim em latã.com. Escolha seu pacote e o carro requer mais sempre em quilômetros. Nós esperamos que você tenha um voo de conexão em sua próxima viagem. Se você tiver um voo de conexão, pedimos que preste atenção às seguintes orientações. Sua bagagem será transferida para o seu próximo voo, se tiver sido etiquetada para o destino final. Neste aeroporto, os portões de embarque 1 a 12 estão localizados no andar superior. O embarque para os portões 13 a 22 é realizado por meio de ônibus, disponíveis no andar inferior. Passageiros com voos que partem do aeroporto de Guarulhos devem retirar a sua bagagem e realizar o traslado a este aeroporto pelo meio de transporte de sua escolha. Não se esqueçam que o tempo de deslocamento vai estar sujeito às condições de trânsito. Lembramos a todos que verifiquem as informações do próximo voo nos monitores do aeroporto e recomendamos que cheguem com antecedência ao portão de embarque. Obrigado! Se você tiver uma conexão em frente...